Vou tentar fazer aquilo que eu sei fazer melhor, que é mentir. Porque assim poderia, incluso, se fala incluso, incluso não mostrar nada. Só disponer das suas vontades de imaginação. Então podemos, somente falar. Mas, na verdade, eu queria muito mentir, porque a palavra lembrar, em espanhol, se traduz como recordar. Recordar significa, vem de recárdio, de voltar a passar por coração. Lembrar não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Lembrar sempre é aquilo que você sentiu naquele momento que não tem coincidência normal com a realidade. A realidade é uma outra coisa. A realidade fala por si mesma. Mas todos nós, em particular eu, temos já tempo suficiente como para lembrar coisas que são demais. É mentir também que elas estão presentes permanentemente nas nossas vidas como uma proteção que faz a nossa vida melhor. Porque, na verdade, você sabe que nós somos muito competitivos. E isso é uma sombra escura que persigue a gente. Nossa, agora o que eu vou fazer? E tá. Mas isso não é certo. Eu tenho o privilégio de ter contato direito com vocês há mais de 25 anos. Isso é um tempo gigante para fazer de nossas conversas verdadeiros tesouros sobre o que se fundamenta na generosidade, que fazem da nossa vida, de nós, como protagonistas, super-heróis, umas histórias assim, que são incríveis. Eu somente queria agradecer isso porque, na verdade, na minha vida eu me sinto super-herói. Porque a única qualidade que para mim é boa é aquela de nossos amigos. Eu sou muito validoso de ser amigo de muitos de vocês. Sabem isso. Eu sei que eu estou feito dos outros. É por isso que é tão bom poder aqui, em sua casa, falar da importância de todos vocês. Falado isso aqui, eu queria contar que eu venho do Paraguai, que é uma parte do Brasil que ficou na Argentina, que é um país bem pequeno, formado por uma grande quantidade de particularidades que fazem de nós um viver muito prazeroso, muito trascendente. viver em nossos territórios que a vida não é fácil, que a vida é um desafio permanente. É um fato de... um exercício de heroísmo que tem aplicação direita. Eu gosto muito de ser arquiteto porque todas as palavras dos arquitetos estão escritas com pedras. Então, tudo aquilo que eu falasse, ainda para você, o minutinho, tem que estar aí, na obra, feita e escrita, para que todo mundo seja capaz de reflexionar com a evocação que as palavras trouxeram para vocês, para poder fazer uma construção onde a humanidade de todos nós estivesse crescendo, crescendo, crescente, crescente no italiano, mas não é. Crescendo. Nós, eu sou uma parte de uma equipe, eu sou a parte mais visível, é horrível, de um duo, agora, de pessoas que trabalham pesquisando sempre, relacionadas a três atividades principais. Um, que é o desenho, a segunda, que é a construção, e a terceira, que é a intenção de estar perto dos processos de conhecimento para aprender a fazer as coisas que ainda não sabemos com a esperança de construir o amparo para uma oportunidade melhor para todo mundo. Então, novamente, eu quero, sem nombrar ninguém, mas olhando cada um de vocês aqui na zona, os amigos que vinham de Camilete, de Londres, aqueles que ainda não estão aqui, aqueles que já participaram nesses dias, somente tenho que falar muito obrigado, muito obrigado para todos vocês, e muito obrigado aos estudantes por a oportunidade incrível de estar aqui. Bem, eu escutei uma história uma vez de um cara bem pequeno, assim, que ele estava contando, nossa, você sabe que esse arquiteto aqui é incrível, ele, ele tinha conhecimento preciso desse lote aqui, era um lote, morava um macaco, um macaco venia todos os dias e gostava de ficar naquele ar, com um ar, em particular, com uma rama e tal. O arquiteto que conhecia os hábitos do macaco, ele começou a fazer uma construção, rodeando aquele lugar onde o macaco gostava de estar. Aquela construção era seu estúdio de arquitetura. Então, o arquiteto tinha uma janela horizontal, bem pequena, onde ele trabalhava. E o macaco sempre estava olhando olhando aquele que ele fazia. Então, o arquiteto e o macaco tinham uma relação que era mais ou menos assim. O arquiteto terminava de fazer uma coisa, ele olhava para a vida, e se o macaco fazia assim, o projeto era muito ruim. Se o macaco falava assim, esse projeto era muito ruim. Bem, quem contou essa história era o Paulo Mendes, que adorava jogar com o macaco. Lá, em Paraguai, no meu escritório. Paulo tinha uma relação muito mais próxima com o macaco que eu. Mas ele inventou essa história, essa mentira, certo? Não. Essa história, ele fundamentou essa hipótese de relacionamento e convivência entre as forças da natureza e o acionar do homem. bem, falando tudo isso, falando sempre que lembrar vem de aqui, eu vou tentar mostrar porque eu tive a sorte incrível que com o compromisso de todos os amigos aqui, se fiz um livro de nosso trabalho, de que o livro está aí, morando em aquelas, nos escritórios, nas bibliotecas e tal, portanto, eu queria não fazer nenhuma de mostrar nenhum desses projetos, tentar mostrar as últimas coisas que não estão aí. Mas o espírito daquilo que nós fazemos é exatamente isso que estou contando. Nós tentamos desenvolver conhecimento, tentamos fazer tudo de novo para, desde esse lugar, aportar a uma construção social melhor. Então, vou mostrar rapidinho para ter tempo depois. Bem, só para contar os grandes éxitos, nós fizemos, tivemos uma participação na Bienal de Venência, nós fomos convidados mais ou menos em setembro. Em setembro nós fizemos o projeto. É assim? setembro, outubro, novembro, dezembro, em janeiro, fevereiro, março, eles escrevem e eles dizem não. Sete meses depois. Então, não porque, como é que possível? Não, porque o projeto que vocês tinham desenvolvido cargava o peço sobre as paredes, então não era possível de construir, porque era um arsenal que é patrimonial, então você não pode carregar, ninguém sabe, isso é uma ilha, a gente está fazendo uma construção sobre a água, e tal, é, tem razão, não é? Vamos pensar em uma outra coisa, enviamos novamente e eles, 20 dias depois, disseram não. Nossa, a ilha é incrível, então, não estamos aí que já tínhamos planteado a possibilidade desse movimento de coisas para fazer, mas não tínhamos a possibilidade de construir nada, porque eles, o engenheiro de patrimônio, ele simplesmente falava não, ele não falava com nós, então finalmente conseguimos uma reunião com o Sky, o próprio Alessandro Aravena começou aí a falar com ele, com nós, eu falei assim, nós somente precisamos que você fale de uma carga que nós possamos colocar aí, ele falou não, aí é para colgar painéis das paredes, não tem que colocar nada, então Aravena falou assim, não, imagina, um salão grande, assim como esse, em Chile, nós poderíamos colocar um, dois, três, seis, doze automóveis aqui, doze carros, o engenheiro falou, em Venecia nós não temos carros, então, eu falei assim, escrevi o paralelo a Alejandro, falei, não, você fica, eu vou falar com ele, vou conseguir um, finalmente eles falaram assim, bem, nós podemos descarregar, quatrocentos cincuenta, o máximo seria quinhentos quilos por metro quadrado, quinhentos quilos são cinco caras, é, todo mundo celebrando o triunfo de Corinthians, por exemplo, aquele ir abaixo, já não tinha, bem, também, ok, agora sim temos um desafio, então, nós começamos a imaginar que coisa pesava isso, e nós sabíamos quanto o costo de aquilo, é, o peso daquilo que nós podemos fazer, e nós finalmente pudimos utilizar mil oitocentos setenta e dois tijolos, com mil oitocentos setenta e dois tijolos, fazendo um trabalho normal, você pode fazer uma habitação de três metros veinte e cinco, por três metros veinte e cinco, por dois metros quinze de altura, isso era tudo, também, e agora como nós fazemos que isso seja gigante, como nós podemos recomeçar o processo de transformação, eu sempre ficava brigando com os aides matéus, porque eles falavam, é, você tinha uma habitação gigante, e tal, e nós, não, eu tinha uma peça de três metros veinte e cinco, por três metros veinte e cinco, você tinha uma sala onde você colocou suas maquetes, tá, então, aí começa o processo de transformação, e todo mundo pensa que nos países desenvolvidos tudo é diferente, sabe uma coisa, eu posso parar aqui, ou quando vocês quisessem, podemos mostrar mais projetos, mas é uma fala, então, não tenho a ambição de mostrar muita coisa, então, quero falar simplesmente, sim, tá bem? Então, nós começamos a imaginar, tivemos todas as reuniões, eles falavam simplesmente, não, não, isso era aqui em quinze dias, 14 dias, antes da inauguração, 13 dias antes da inauguração, 12, 11, ah, não tem, ah, isso apareceu, 10 dias antes, aí está, começou a colocação da fórmula, a Glória tinha feito, ela tinha que estar os dez dias primeiros para poder fazer tudo, mas é incrível, é exatamente igual para o Paraguai, não, um tijolo você coloca assim, um só, não, mas vamos fazer um painel, vamos fazer o solo, vamos precular, depois a gente toma isso, coloca uma, faz um triângulo, faz uma coisa, nós fazemos normalmente assim, era muito importante mostrar que nós tínhamos já a experiência lá, aqui, em Sudamérica, para que eles pudessem imaginar que isso seja necessário, na verdade, para nós, isso não é uma bóveda, é uma estrutura de barras, de matote, de tijolo, que é curva, somente para diminuir todas as tensões que tem ela, para alcançar a matéria mínima, por causa do pé, dá para compreender, mas nós não adicionamos para ser uma bóveda, é uma estrutura de barras, aquilo que nós sabíamos fazer, então, nove dias antes, era assim, olhem aí as madeiras abaixo, isso é porque nós tínhamos que distribuir, colocamos umas lâminas, lâminas de madeira, vinculando uma com outra, trabalhando como se fosse um tensor, e fizemos tudo, colamos tudo assim com a dimensão mínima para evitar que ele se abra, tá? Oito dias antes, eles estavam assim, imaginando como fazer, sete dias eu acho, não olho bem, oito ainda, assim, seis dias antes, cinco dias antes, se termina, mas agora tínhamos que esperar, porque o concreto tinha que, se tinha que fortalecer, então, aí Glória volta à Assunção para lavar a roupa, tudo isso, e de novo voltamos para a Veneza. O dia da inauguração, se jogou fora a forma o jurado ingressor, para olhar aquilo que nós tínhamos desenhar. Eu acho que esse é um vídeo, mas com esse aparato, não sei como você faz. Não, não é isso, tampouco, acabou, morreu. bem, todo mundo conhece essa aula. Não, mas não sei. Não, é isso, não é isso. Aí, bem, vamos passar isso, porque, ah, aí está, o videinho, tem música, crianças, sabe que era muito bonito que as pessoas ingressavam assim, todo mundo, ah, essa música também, é, obrigado. as pessoas ingressavam nesse lugar, eles faziam assim, se alguém venia sozinho, ele venia assim, ingressava, e se alguém entrava com alguém, fazia assim, dava a mão, ingressava, a gente se meçava, era uma maravilha, era um espaço para beijos, eu nunca pensei que seria assim. Obrigado, Lauro. bem, então, o pavilhão não tem outra coisa, assim, que uns detalhes mínimos, nós utilizamos tudo, vou mostrar, aqui está o ponto vermelho, que nunca se guarda, olha, então, aqui nós colocamos na parede, todas as fotografias de nossos trabalhos, onde somente uma fotografia normal, fazíamos aquele relieve e levantávamos assim como um, é, como um conto, só para mostrar que nós não éramos bobedólogos, ou especialistas em fazer, que nós tínhamos uma, um trabalho que era, que era um working process, que era um trabalho contínuo, e que isso aqui era parte somente da, daquilo que nós fazíamos. E se vocês continuam naquela linha vermelha, olham aqui, é, colocamos aí a bandeira do Paraguai, porque Paraguai não tem representação na Venecia, tivemos uma vez quando meu amigo Corvalão, grande arquiteto, fiz o esforço de levar todos nós, mas Paraguai nunca participa com isso. Então, colonizamos tudo com coisas que nós sabíamos bem que iam acontecer, a iluminação, a colocação, tudo foi preparado nesses intensos cinco dias prévios, dez dias antes da Bienal, cinco dias de construção, é cinco dias que espera para... Bem, hoje eu tenho a sorte de ter aí o dono desse espaço, pode você se levantar? Não, aí, ele é Rafael, meu sobrino, para, saluda a gente, você vai ficar no meio do carro, por favor, e aí, ele está com outros colaboradores da gente lá e tal. Bem, nós falamos sempre que, eu sempre falo que, na verdade, as pessoas falam que nós somos como o senhor dos ladrinhos, isso não sei como traduzir em português, o senhor dos tijolos, mas a rima não é boa. Então, eu sempre tento explicar que, que, na verdade, eu odeio o tijolo, porque o tijolo é estúpido, você pega um tijolo e fala assim, é tijolo, fica aqui, você solta, cai, o tijolo cai, é burro o tijolo, não sabe como permanecer, mas se é a ação do homem que pode transformar aquela matéria em um monumento, em um instrumento para defender a vida das pessoas, para constituir um ambiente melhor para todos nós. Então, quando nós olhamos a matéria, nós tentamos todo o tempo não olhar aquilo como um material, porque o material tem já seu protocolo, tem já sua maneira de ser feito e tal. Para nós, é bem melhor imaginar que aquilo é somente matéria, ainda quando é um tijolo completo. aquilo não é um material, é matéria. Agora você pode fazer uma outra coisa com ele. É isso que nós fazemos, fazemos coisas muito tontas assim, depois vinculamos tudo, fazemos os triângulos, com esses triângulos colocamos, eu acho assim, depois assim, começamos sempre a, você sabe, aquele que tem um matilho, todas as suas ideias sempre são para a terra. o material que mais nós temos em Paraguai é o tijolo, então nós preparamos os panéis, as pintas alturas, tudo, e sempre estamos intentando fazer alguma coisa com eles. Bem, o resultado é mais ou menos esse. O terreiro tem de aqui até, aqui você olha, a linha ou não você olha, está aqui, de limite a limite tem 24 metros, então tem, esse balanço aqui tem mais ou menos 10 metros, essa parte de aqui, entre essa coluna, essa coluna tem 12 metros, mais ou menos. Então, nós temos três vigas que vão para trás, uma aqui, que vai para aí, outra aqui, outra aqui. A primeira descansa sobre esse pilar aqui, a segunda que está aqui no limite descansa no outro pilar que está aqui, mas a terceira que se encontra aqui precisa do balanço para ser sustenta. Então, é a viga que faz a definição do espaço, que faz o limite, que faz ao mesmo tempo o muro, que é para soportar plantas, que é a estrutura final de tudo isso, mas sempre é o mesmo tijolo que você imagina que tem a capacidade de produzir luzes, sombras, emoções. Esse aqui é um programa que é muito estranho, onde as pessoas têm umas cerimônias assim, que matam animais, e depois colocam no fogo, e depois comem. não sei se vocês têm essas coisas aqui, é uma celebração, um ritual que se repite até o assílio único final. Bem, não sei se dá para olhar, mas somente tem essas quatro colunas, dois atrás, uma que está aqui no imóvel, eu acho que é aqui, detrás dessa peça de companheiro, uma outra que se olha bem que está aqui, essa que é dupla, porque se você colocava uma coluna abaixo da viga, ela limitava totalmente o espaço, mas se você abre e faz um giro, a geometria, essas são nossas palavras, tudo que nós fazemos está aí, oportunidade de compreender que o planeta não pode ainda processos de renovação, jogar aquilo que foi precioso na produção, precioso, você fala precioso, na produção energética, o planeta já gastou energia para fazer aquele tijolo, que agora está quebrado, mas tanto faz, agora você inventa a maneira de utilizar, porque pegar aquilo, transformar aquilo em lixo, não tem senso, é somente piorar nossas condições, então, mano, aqui o dia do bar de espada e meu sobrinho, não, mentira, quando nós fazemos essas construções assim, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que tem compromisso com o nosso olhar, está sempre presente aí, a importância da estrutura, a utilização, desculpe, mas eu tenho um horário para me drogar assim, eu não posso, eu posso, não mentir, eu vou ficar com ansiedade, tudo bem, bem, não sei quanto tempo temos, ainda podemos, bem, seguro, eu não sei quando comecei, quanto tempo já faz, 15 minutos, 30, não sei, bem, eu gosto muito dos projetos assim como esse, olha aqui, olha aqui, oh, ah, você olha, você se conhece, eu sou o auditorio de Udra, refleto o Hedro Então, como fez aquele para ter uma laje tão pequena assim, em um auditorio como esse aqui? Ah, o cara agafou todas as tripas, jogou fora, fiz uma plancha, todos os seus testinhos aí, trabalhando, ele não agregou nada, mas com aquela coisa, ele tem ainda mais inércia, então, tudo isso foi feito por um incrível estúdio de engenharia, o Obearo, o Renko Gorgas ganhou, o prêmio Pritzker, imagina aqui, 20 butacas, 20 butacas, mais ou menos assim, são 21 metros, 22, 23 metros, 30 metros com os batons, é a circulação, nossa, esse cara tem que ganhar o Pritzker, ganhou, mas, nós na América temos gente como ele, esse senhor daqui tem como nome Everto Castillo, Everto Castillo, um engenheiro mexicano, ele patentou uma, ele é poeta, filósofo, inventor, ele patentou uma construção, um tipo de construção que se chama Trivilosa, a Trivilosa, na verdade, é uma estrutura espacial, essa estrutura espacial, ah, desculpa, essa estrutura espacial é feita assim, é incrível, os mexicanos tem uma tecnologia que é incrível, é, por exemplo, se aqui no Brasil você quer fazer um túnel, vem a máquina que faz assim, uma rotonda e coloca ao mesmo tempo as capas de concreto, tudo perfeito, tudo que sai aí, mas os mexicanos tem povos, como por exemplo, o Anacuato México, está cheio de túneis que atravessam a montanha, eles foram feitos por uma tecnologia que se chama tequila e dinamida, eles estão assim, ah, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, eles são incríveis, eles têm um olhar totalmente distinto a gente, porque eles são milhares assim também, é como o conceito, mas olha aqui, esse é um aço normal de construção que trabalha aqui, que colocado assim, e olha aqui, as 20 butacas de Gorgas são mais ou menos assim, tem que jogar, tem que devolver o príncipe, e ainda não conheço o Gorgas, ninguém tem que contar que eu faço isso, mas estou mentindo, bem, aí pode olhar como trabalha ele, incrível com essa tecnologia, ele se envolveu, faz muitas variações, é como essas lajes dobras que vocês utilizam, que são tão bonitas, mas entre uma e outra ele utiliza o vínculo metálico, faz essa estrutura que já não precisa outras vigas, assim, Everto Castilho. Everto, na verdade, esse é um esquema tridimensional, como funciona, você pode olhar aí, aquilo que é fraco, que é uma prancha, aquilo que está trabalhando a tração, e aquilo que é cilíndrico, uma barra que trabalha a compressão. Não tem muito secreto, mas nós temos humm, 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 então nós começamos Vamos imaginar que aquilo que nós fazíamos, que já tínhamos feito teletom, que já tínhamos feito outras estruturas importantes, 12 metros, porque aquela da Bienal tem muita visibilidade, tudo bem, mas mais ou menos tem 8 metros, 7, 8 metros, mais ou menos, mas nós já tínhamos feito 40 metros ou 15 metros, mas era interessante, porque a conversa com o engenheiro, ele estava assim muito preocupado, não, não, Solano, isso não é assim, sabe, isso não trabalha como nós estamos pensando, eu falava assim, você está com medo, não, isso não trabalha assim uma outra coisa, eu acho que essas são estruturas de barras, claro, uma estrutura de barras, é claro, porque o tijolo sempre foi uma estrutura laminar, você podia fazer uma parede, é contínuo, por isso é uma móvela, por isso uma cúpula, como se fala cúpula? desculpa, não falo cúpula, mas na verdade, o momento de máxima economia aparece quando você pode reduzir e fazer que cada uma das partes da cultura estivesse trabalhando segundo o esforço que você vai ter, então nós podemos reduzir a quantidade de ferro no interior e fazer com que o tijolo, não porque é extraordinária a sua força, mas ele dá inércia, ele evita que a lâmina metálica se dobre, ao mesmo tempo, se você tem uma estrutura assim como essa, que eles mostram, com um incêndio, se você leva essa estrutura ao limite, um incêndio faz aquilo mais gelatina, 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 mas se você cobre isso com tijolo, tijolo é um material que é bom para tudo isso, então tudo isso é possível sempre, você não está fazendo uma trilhosa, você está fazendo uma estrutura de barra que agora começa a ser espacial, e que tem uma possibilidade de suportar outro tipo de cargas, outro tipo de ideias, na verdade que é nós tudo isso, é uma discussão que é inacabável, você vai começar, engenheiro, eu posso fazer isso? Não, você é louco, como vai fazer isso? Não, se você quer fazer isso, tem que fazer assim, 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 não, mas se eu fosse capaz de fazer que isso seja, não, porque você pode fazer, mas o pessoal não vai ser assim, você sabe que isso, é, mas se eu contrato o meu primo, eu trouxe o Álvaro Contor aqui para fazer a direção, é, não, é melhor fazer, fazer uma poroa de carga, que não, muito complicado, que é somente, é, carregar, 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 é, peso em cima, essas estruturas que estão aqui abaixo, tinham que resistir não mais de oito mil, nove mil quilos, nós carregámos mais de 106 mil quilos, e o problema foi que a estrutura que soportava as bolsas de areia começou a ser um lado, não era o problema da estrutura aqui, era o problema desses andados que ficavam todos não preparados para soportar tudo, então tivemos que suspender. Mas, a verdade é que ele não tinha nenhuma fissura, nenhum só movimento que seja abarmante, é uma construção que é extraordinária, e que nós tentamos fazer muitos projetos já com ela, ainda previos a este, na verdade, este projeto aqui, o Frank está sentado aí, foi quem detalhou. Frank, você quer receber aplausos também? Bem, nós fizemos, por exemplo, essa concorrência para a Chile. Em Chile, uma antena, era uma barra que tinha que ter 176 metros. Imagina, a barra sempre é muito comprida, e tem muito tensão para soportar tudo. A outra oportunidade que as bases falavam era essa, que sejam duas, de 124 metros, mas com uma distância mais ou menos de 50 metros entre uma e outra. 50? Sim, 50 metros. Então, o que nós fizemos foi tudo o contrário. Nós, em vez de fazer duas assim, fizemos duas assim, duas horizontais lá arriba, porque o problema com a antena são as micro-ondas. Quando você percebe que a sua pele se está queimando, já é porque o seu osso já está totalmente possível. Então, aquilo é terrível. Você não pode habitar uma antena. Uma antena é uma infraestrutura solitária, que não pode ser humanizada, que não pode receber gente, porque tem que alejar. Mas se você coloca as antenas lá arriba, essa distância de 20 metros, dá perfeito para estar abaixo das antenas e as antenas radiando para... Nós fizemos duas paredes de tijolo de 176 metros por 70 e não sei o quanto, assim, assim, feitas com a mesma estrutura. Então, já não precisa pirantes, já não precisa porque são duas paredes que trabalham juntas. E os elevadores e tudo fazem que você pudesse... que você pudesse até aqui colocar pessoas no paisagem. Então, esse é Santiago. Aqui, esse é o prédio mais alto de toda a Sudamérica, que é a torre de César Pelli. E nós não temos essa rastruga, mas nós estamos aqui arriba do cerro, do morro. Então, somos mais altos, logicamente. Nós fuimos derrotados com todo o éxito por Smilian Javi, um grande arquiteto mexicano, chileno também. É mais ou menos assim, que nós imaginamos que poderia estar essa torre no paisagem. Novamente, uma estrutura de barras, de tijolo, que se coloca com sua máxima capacidade, com sua máxima estrutura, para permitir, não somente o desenvolvimento da tecnologia, que tem que trabalhar e tudo isso, também para que as pessoas pudessem estar nessa nova torre, que simboliza a conexão, a comunicação de tudo e tal. Como estamos de tempo? Podemos... Já acabamos? Não. Você quer mais? Você tem pressuposto extra? Não, sabe que o Álvaro me pediu para fazer a festa do meu aniversário de sábado, que eu cobrasse dobro a gente da McKenzie, por a palestra de hoje. Mas eles não me pagaram. Então, preciso... Sabe, sigo. Bem, não sei quanto mais podemos falar. Eu posso falar mais, mas eu pergunto vocês, depois temos a mesa redonda. O que posso fazer e mostrar como... Os que conhecem essa casa de minha mãe, eu finalmente transformei a casa de minha mãe em meu próprio escritório, fiz um túnel. Esse túnel aí, que é abaixo das rampas, era um perroduto. Um perroduto, era para que o cão pudesse ir ao pátio de atrás e de adiante, abaixo da... É um perroduto. Então, quando eu comecei a minha mãe, eu não ganhei a minha mãe para fazer aí no escritório, minha mãe pensava, é, que tudo bem, que todo mundo ia entrar pela porta principal, salto lá, é, é, é. Mas eu fiz um poço no outro túnel, e saía aí afora. É, no interior, é, todos conhecem, muita gente está aqui, já está publicado isso. No interior, eu tinha muitas paredes que soportavam a laje de cerâmica da Riva. Mas o que nós fizemos, normalmente, foi imaginar estrutura. Na verdade, é assim de simples. Aqui tem um puntal vertical que recebe a força daqui a Riva e vem aqui. Para que esse puntal não tivesse flexocompressão, assim, que eu pandei, então trabalha com tudo isso aqui. Nós preparamos isso no chão e depois colocamos com esse sapato aqui de concreto, então, com isso, nós venimos com o pilar de tijolo, colocamos aí arriba e depois calçamos com esse sapatinho aqui. como se diz sapato? Como se diz sapato? Sapato? Sapatinho aqui. sapatinho. Assim. Eu acho que é isso, está pronto. Bem. Então, nós jogamos fora uma partida de paredes, e coisas assim. Colocamos lugar para as amacas, porque a gente é muito fanática de trabalhar muito. a escala principal, que vinculava com a casa, nós cortamos, mas também temos essa outra que a gente esconde aí. e tal. Bem, são obras que nós estamos fazendo agora, sempre continuando. Vou mostrar muito rápido. Nós podemos desenvolver tudo, mas aquilo que é importante é a conceptualização. Aqui tem o plano feito por operário na obra. Para fazer essa classe de espaço, assim, esse é o engenheiro, 130 metros, mais ou menos 5 metros de... Eu acho que um, dois meses mais, isso vai estar finalmente acabado. Nós cambiamos tudo isso, porque isso originalmente iria ser um ginásio. mas depois a demanda da escola foi tão grande para ter mais aulas. Então, imagina uma relação de 5 metros fazer uma galeria interior. A habitação para dar aulas vai ter 3 metros. Não dá, não é? Então, nós imaginamos, cambiamos a cobertura final e fizemos uma inalagem para soportar ao exterior as novas circulações por fora para depois voltar a ingressar no interior. Então, agora tem os 5 metros plenos que você entra e sai utilizando o exterior do edifício. Bem, eu acho que essa é uma última obra que somente vou mostrar que eu sou um grande, além da colaboração dos grandes fotógrafos que começaram a sair por Assunção, isso cambiou muito nas possibilidades que nós tínhamos. Nós temos que ser muito agradecidos. As primeiras conversas que nós tivemos fizeram que o universo se comece a abrir. Nós, em Assunção, recebíamos a presença de muitos maestros da arquitetura latino-americana, podia aparecer Clorindo Tessa, podia aparecer Rujo, Solsona, eles veniam, comiam nosso assado que é uma maravilha e voltavam nas suas casas e tudo acabava aí. mas quando foi, porque os amigos já tinham falado ao pai do Pedro que aí no Paraguai tem um cara que está um pouco louco e tal, o Paulo ficou com interesse para saber que coisa era aquilo. Então, ele foi para Assunção. A generosidade de Paulo foi absoluta. Paulo foi quem abriu todas as portas para nós, foi quem começou decididamente o trabalho de divulgação daquilo que nós fecíamos. Não somente Paulo, os amigos, o Sessumano, Paulo, os fotógrafos, muita gente que faz estadiários com nós. Um processo de polinização incrível, porque Paraguai é aquela pequena parte do Brasil que fica na Argentina. Bem, essa aqui é uma galeria que nós já acabou agora na Assunção. faltam ainda algumas coisas. Mas era uma construção tradicional que foi crescendo para trás, que era uma publicitária, então tinha muito forro, muitas paredes que eram originamentos da casa, revestimentos de madeira e tal para constituir. Então, o que nós fizemos foi simplesmente jogar fora tudo para que você pudesse ler essa cidade inicial, essa técnica inicial, tijolo, teia, aqui apareceu o concreto, aí temos que trabalhar fora essas coisas e fizemos um grande espaço. Para fazer afora, nós fizemos essa primeira amostra de um cubo que vai ter outros dois lá em cima. mas se você se olha bem, esse cubo tem feito, foi feito com tijolo não cocido. Então, cru, cru. Então, não dá para colocar isso aqui. Então, acabado, nós vamos lavar isso e vai ficar somente a estrutura, e vai ficar somente aquilo que é concreto que liga uma parte com a outra. Então, lá atrás você pode olhar como os encontros do teto, aquilo que é um passilho, nós cobrimos com uma laje de cerâmica, as portas são sempre uma mínima estrutura de não mais de dois ou três centímetros, nesse caso exterior tem uma chapa para proteger a humedade, proteger a humedade, depois tem soporte, depois um centímetro de madeira, e depois as cruzes que sempre fazem a estrutura final das coisas. E para fazer tudo aí, todo o material que nós dispostimos daí, nós começamos a utilizar para a fabricação das novas paredes, que era precisa somente para fechar o contorno e para soportar essa exposição que está aí. Então, como a exposição era variável, nós nunca trabalhamos, por exemplo, para soportar a complexidade, muitos téticos que foram, nós não corregimos nada, mas soportamos tudo, ainda sem fazer umas estruturas gigantes, por exemplo, aqui tem duas, uma que vai aqui e a outra que vai aqui. Isso era importante, porque se nós fazíamos uma estrutura maior, precisávamos de maior fundação. então essa fundação quebrava o solo, quebrava através de tudo, mas se você a mesma carga distribuía quatro pontos, então se esse falhava, você podia apoiar aqui, podia fazer aqui, etc, etc. E foi assim que a galeria finalmente narra a história das técnicas, a história de como são esses espaços, e como é possível reconstruir com os mesmos materiales que estavam aí, é ainda com a mesma intenção de expressão que tem o material quando você prefabrica as peças todas distintas e todas feitas para encaixar e fazer uma parede quase como um quadro onde pode ter um quadro ou cinquenta e as paredes que estão aí finalmente não modificam a perceção que você tem das obras. é interessante porque por isso aí você pode essa madeira aqui tem somente um servinho é assim e a porta tem mais de 3 metros eu acho e olha aqui essa aqui é a maneira de fechar está aqui a barra e você faz assim é bloqueio aí dá pra olhar? está aqui é faz assim então tudo que nós disponemos pra fazer sempre é assim revelado mostra o compromisso com aquilo que foi ainda quando ele pode ser uma cicatriz uma marca você pode perceber a diferença por exemplo aqui é onde está o encofrado essa mezcla é do lado em que o tijolo trabalha contra o encofrado essa aí é uma parede muito rápida porque se você quer colocar um tijolo assim e depois outro assim precisa ter uma linha e depois com a linha alinear fazer a plomada tudo isso mas quando você tem uma forma você vai jogando as peças e vai colocando a mezcla então a velocidade de elaboração de um operário é bem maior nessas condições que na parede em frente você está olhando o lado onde o operário está trabalhando tem uma outra expressividade totalmente distinta assim que é o lugar onde gira um e o outro então não ambicionamos particularmente uma estética nós não ambicionamos uma maneira de considerar que deveriam ser os espaços e tal todo o tempo estamos essa é a parede que nós vamos a lavar todo o tempo estamos imaginando como é possível olhar os materiais e voltar a eles a ser matéria e desde essa nova matéria imaginar oportunidades que quando aparecem são soluções que são para todo mundo então esse concreto aí somente tem fibra no interior fibra metálica então já não tem uma outra armadura tem lá uma ele metálica que não se olha porque é assim então depois vai apoiar uma contra a outra assim em um ponto vai ser muito dramático porque além disso a parte de fora vai ficar azul bem oscuro o interior vai ser branco então você vai olhar uma coisa de fora olhando o interior que vai ser ainda mais potente e isso vai estar despaçado assim e tal mas sempre com a intenção de reconhecer a capacidade final de tudo aquilo que nós fazemos o que nós vamos lá vamos lá vamos lá